Olá pessoal, hoje nós estamos aqui conversando com o professor Cláudio Marcio da Cunha. Ele é professor do departamento de administração na área de finanças, doutor em economia pela PUC-Rio, mestre e bacharel em engenharia mecânica também pela PUC-Rio. Trabalhou na área de finanças, planejamento e marketing nas empresas McKinsey & Company, MRS Logística, Coca-Cola e Vale. Professor Cláudio, muito obrigada por ter aceito o convite para participar dessa aula e vir compartilhar um pouco das suas experiências com os nossos alunos. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando para o senhor que tipo de conhecimento o senhor acha que uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico? Assim, a primeira coisa é que ela tem que ter um conhecimento específico na área em que ela vai pesquisar. Mas isso é claro, agora que tipo de conhecimento geral eu entendo que ela precisa? Acho que são particularmente três categorias, particularmente para o tipo de pesquisa que eu faço. Seria comunicação, é um ponto essencial saber se comunicar bem, lógica e estatística. Então, por que a comunicação? Porque a gente nunca parte do zero, a gente parte dos trabalhos de progresso. A gente tem que saber interpretar bem, ler e interpretar bem o trabalho que já foi feito, para a partir dali a gente começar a fazer o nosso trabalho. E além disso, quando a gente chega no final, a ideia é que esse trabalho seja usado pela sociedade. Então a gente tem que saber comunicar, não de interpretar, mas realmente de transmitir aqueles resultados que a gente conseguiu chegar. E comunicar nesse sentido seria expressar bem as suas ideias no texto. Exatamente, é. O segundo ponto que eu falei é da lógica. Tanto para você desenvolver a teoria, você precisa ter um bom domínio da lógica. Quanto para você testar uma teoria. Porque alguns trabalhos científicos, eles não desenvolvem teoria. Eles pegam teorias que já estão, já existentes, e vão só testar se elas são válidas ou não. Ou em certas situações, se elas continuam válidas ou não. E aí você, a lógica que permite, da teoria geral, desenvolver, deduzir instâncias específicas que vão permitir esse teste. E o último ponto que eu falei, estatística, é uma característica mais minha, que eu trabalho basicamente com métodos quantitativos. E os métodos quantitativos, em particular nas ciências sociais, eles dependem muito da estatística. Porque nas ciências sociais, as pessoas são muito diferentes umas das outras. Então a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente sabe é, existe uma probabilidade maior ou menor. E dependendo das características da população, que também vão ser definidas em termos estatísticos. Então acho que por esse viés meu de pesquisa quantitativa, é importante a estatística. E para você, o que é um método científico? Para que ele serve? Eu tenho muito esse viés quantitativo, porque eu tenho uma visão muito pragmática da ciência. A ciência, ela serve para ajudar a melhorar a vida da gente. Como que ela ajuda a melhorar? A gente tenta estabelecer se existe uma relação entre certas condições e certos resultados. Essencialmente a frase básica da ciência para mim é, se, então. Então se essas condições existem, então a gente consegue esse resultado. E por que isso permite melhorar a vida das pessoas? Porque, por exemplo, eu sei que eu estou observando um determinado conjunto de condições, e aí eu estou esperando um determinado resultado. Então já vamos me preparar para esse resultado. Então pode ser assim, o clima. A gente tem um conhecimento hoje em dia sobre o clima, e a gente sabe, ah, pode ter um temporal. E esse temporal traz consequências para a cidade. Então vamos me preparar para enfrentar esse temporal. Isso é um exemplo. De outra forma, a gente também, sabendo que condições causam algum resultado, a gente pode ter um resultado desejado e querer influenciar nas condições, de tal forma, chegar no resultado desejado e não num outro resultado qualquer. Então, o que é, para mim, o método científico? É a forma de, é o conjunto de regras em que as pessoas concordam para estabelecer que essa relação entre as condições e o resultado, de fato, é válido. Que a gente, ah, não, a gente acredita que isso é válido, então a gente vai tomar decisões considerando que isso seja válido. Então, basicamente, ele se baseia, aí também é uma visão bem particular, né? Eu acredito muito na visão de ciência definida pelo Alexander Popper, do método hipotético-dedutivo. Como é que a gente vê se essas relações entre condições e resultados são válidas ou não? A gente tem uma teoria, a gente deduz, utilizando a lógica, consequências dessa teoria, e então a gente vai testar se essas consequências são observadas ou não. Se a gente não observa as consequências esperadas, a gente descarta aquela teoria. Tá certo. Em que área de pesquisa o senhor atua? Basicamente, em finanças. Finanças é um ramo da economia, né? Então, a economia, a gente lida com a alocação de recursos. Por exemplo, uma pessoa tem um orçamento, uma renda familiar, uma família tem uma renda, e como que eles vão utilizar essa renda? Que tipo de produtos eles vão consumir com essa renda que eles têm? Isso aí é o geral da economia. As finanças, elas lidam particularmente com escolhas intertemporais. Então, por exemplo, a família tem dinheiro, tem recurso. Aí ela pode consumir esse recurso todo hoje ou guardar uma parte para o futuro, né? Por exemplo, porque tem interesse em obter rendimento em uma aplicação financeira ou porque fica preocupado de no futuro, por exemplo, não ter emprego para as pessoas que sustentam a família, né? Então, precisaria ter isso daí. Então, essa escolha entre consumir agora ou guardar para o futuro, né? É a essência das finanças. A sua linha de pesquisa em finanças qual que é? É basicamente o mercado financeiro, tá? Então, eu lido com a gestão de fundos e a precificação de ativos. Finanças comportamentais também? As finanças comportamentais, hoje em dia, elas têm praticamente tudo, né? Porque é um ramo das... Influem-se diretamente, né? Quando que... Tanto na precificação de ativos, né? Quer dizer, as pessoas, às vezes, elas são guiadas, por exemplo, por movimento de manada. Isso vai fazer os preços ativos subirem ou descerem, não por características intrínsecas dos ativos, mas por causa desse movimento das pessoas, né? Quanto também na gestão, né? Os próprios gestores, eles estão influenciados por características psicológicas. E aí, essas características psicológicas vão afetar as decisões deles na gestão de fundos. Então, a gente olha tudo isso, sim. E nessa linha de pesquisa em que o senhor atua, mercado financeiro e precificação? De ativos, isso. De ativos, é. Nessa linha de pesquisa em que o senhor atua, quais são as principais abordagens de pesquisa, os principais métodos e as principais técnicas? Então, tem... A parte de finanças, ela está muito relacionada com métodos quantitativos. Até porque, assim, ela lida com variáveis que são basicamente quantitativas, né? Preços de ação, retornos de fundos de investimento. Então, eu também tenho mais esse viés, né? Até porque eu acredito que os resultados são mais confiáveis quando a gente utiliza, né? É um número maior ou menor do que zero, né? Então, isso é claro, é mais objetivo, né? Para mim. Então, eu reconheço que isso daí não é toda a ciência. Isso daí é uma parte, né? Da ciência, bem específico. Exatamente. E que, assim, eu tanto tenho mais facilidade, né? Quanto, acho que pode ser mais proveitosa, né? Para o tipo de aplicação que eu quero ter. Aí a abordagem, então, quantitativa, né? E os principais métodos e técnicas de pesquisa dentro da abordagem quantitativa em finanças? Quais seriam? Então, como eu falei, as finanças, elas são uma sub-área da economia, né? E a pesquisa quantitativa em economia utiliza estatística. Eu tinha falado, né? É um dos conhecimentos importantes, né? Que as pessoas têm que ter para fazer a pesquisa científica. A aplicação de estatística em economia é um ramo da estatística, né? Chamado de econometria. E aí, basicamente, o que a gente faz é aplicar métodos econométricos, né? Que são a relação estatística entre variáveis, né? Algumas variáveis que a gente chama de variáveis explicativas, que são aquelas condições que eu tinha falado, né? E as variáveis dependentes, que são os resultados esperados daquelas condições. A gente tenta ver, utilizar os métodos para ver se existe relação entre as variáveis explicativas ou condições e as variáveis dependentes ou resultados. Certo. Poderia dar exemplo, então, para a gente de, dentro de métodos econômétricos, quais são as principais técnicas, as ferramentas estatísticas para trabalhar? Então, essencialmente, ela depende dos dados que a gente usa. A gente utiliza, essencialmente, dados secundários. Isso é o mais comum, tá? Dependendo de como os dados vêm, a análise vai ter que ter características diferentes. Então, por exemplo, se a gente tem uma determinada variável e uma série de observações dela ao longo do tempo, que a gente chama de série temporal, é um tipo de análise, que é uma análise de série temporal. Ela tem características próprias. Às vezes, não. Às vezes, a gente tem uma determinada fotografia no momento do tempo em que a gente vê diversas entidades. Por exemplo, diversos fundos ou os preços de diversas ações. E aí, a gente quer comparar entre as diversas entidades. Então, isso é uma análise que se chama de sessão transversal. Aí também vai ter outras características. Às vezes, é uma combinação. Eu tenho, para várias entidades, as coisas variando ao longo do tempo. Aí são métodos em painel. Os métodos também vão depender do tipo de variável que a gente tem. Às vezes, as variáveis são contínuas, o preço de uma ação. Pode ser qualquer um, 100 mil, 10 mil. Só não pode ser negativo, no caso do preço de ação. Mas é um contínuo. Mas tem variáveis que não, que elas são discretas. Em particular, são binárias. Por exemplo, uma empresa, ela tem ou não tem um conselho fiscal. Que é um tipo de gestão, de organização de gestão, para melhorar a aplicação dos recursos dentro da firma. Então, a gente pode querer identificar... Isso aí é um resultado. Tem ou não tem o conselho fiscal. É zero ou um. Sim ou não tem? Sim ou não? Então, vai ser uma técnica especial em que a gente vai tentar olhar quais condições torna mais provável isso ter um conselho fiscal, por exemplo. Aí vai ser uma outra técnica específica para lidar com variáveis binárias. Bom, o senhor mencionou sobre a questão dos dados secundários. Na sua área, vocês utilizam bastante dados secundários. Que tipo de dados secundários vocês utilizam para fazer as pesquisas? E onde o senhor busca esses dados secundários? Por exemplo, quando a gente está lidando com mercados financeiros, a gente quer lidar com dados de mercado. Por exemplo, são os preços dos ativos financeiros. Preços de ações, preços de títulos públicos. E aí tem certos sistemas que oferecem esses dados. No caso dos preços de títulos públicos, o próprio Banco Central disponibiliza esses dados. Na verdade, o Banco Central não. O Tesouro Nacional, que é dentro da Secretaria de Fazenda. No caso dos preços de ações, os dados também são disponibilizados pela gestora, que é a B3, a gestora da Bolsa de Valores. Mas tem outras ferramentas, como a economática, com o dinheiro, que são pagas e você tem que obter esses dados. Mas em termos de economia, tem muitos dados que são públicos. O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento disponibilizam vários dados. E também o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele vai disponibilizar, por exemplo, dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Domicílios, e dados de inflação, que acabam sendo relevantes na pesquisa. Então a gente procura ou os dados oficiais, ou dados que são sistemas, que permitem a gente consultar os dados de uma forma massiva, mas que são pagos. Interessante. E como é que o senhor escolhe os métodos e técnicas para desenvolver as suas pesquisas? Vai depender muito dos dados que a gente tem. Então, em ciências sociais, é difícil você fazer experimentos. Ah, eu vou mudar isso aqui para ver o que acontece. A minha formação é em engenharia mecânica. Então, no laboratório de engenharia mecânica, a gente conseguia fazer isso com grande facilidade. Quando eu vim para as ciências sociais, eu senti muito essa dificuldade. Eu não consigo experimentar, mexer nisso aqui e ver o que vai dar lá. As coisas aconteceram e eu coleto os dados de fontes secundárias e tenho que analisar isso aí. Mas a gente não sabe nem mesmo a relação de causalidade. O que é causa e o que é efeito? Eu estou observando isso aqui, estou observando isso aqui. Na minha cabeça, isso aqui causa aquilo. Mas quem diz que não pode ser o contrário? Então, isso é um problema comum em econometria, que é chamado de causalidade reversa. Você está achando que uma coisa está causando a outra e é o contrário. Você observa uma relação entre as duas coisas e a causa é o contrário daquilo que você esperava. Então, muita gente olha assim, que dados que eu tenho? E a gente vai tentar buscar as técnicas de tal forma a minimizar esses problemas, que a gente chama de problemas de endogeneidade. coisas que podem estar acontecendo com aqueles dados, pelo fato de a gente não controlá-los, que podem distorcer as nossas conclusões. Então, vai ser basicamente isso. É um dos dados que a gente tem, a forma como eles são obtidos e usar um pouquinho da teoria para ver quais técnicas podem ou não podem ser aplicadas em cada situação. E agora, então, fala um pouquinho para a gente, professor Cláudio, de alguma pesquisa que o senhor esteja desenvolvendo ou que já desenvolveu e como é que o senhor fez para escolher os métodos, as técnicas, a abordagem de pesquisa? Tanto na fase de coleta de dados, análise e interpretação dessas cidades. Um trabalho que eu fiz recentemente foi publicado, inclusive esse ano, sobre a gestão de fundos de previdência. Onde foi publicado? Na Brazilian Administration Review, chamado de BAR, popularmente. Então, aí, como eu disse, a gente parte de estudos anteriores. A gente não parte do zero. Então, eu observei que em estudos anteriores, eles tinham identificado que os fundos de previdência ligados a entidades públicas, por exemplo, governos municipais, governos estaduais e empresas estatais, esses fundos de previdência tinham um gasto administrativo maior do que os fundos de previdência ligados a empresas privadas, a instituições privadas. Então, isso parece que é alguma incompetência de quem está ligado a empresas públicas e que prejudica os participantes desses fundos. Por quê? Porque se eu gasto mais com a administração, sobra menos para pagar pensões e aposentadorias, os benefícios. O tipo de gasto administrativo? Só para mim, por exemplo, o gasto com o pessoal, contratar outros serviços, por exemplo. E que tipo de serviço, por exemplo? Por exemplo, de gestão mesmo. Então, você pode pagar alguém para gerir parte da sua carteira. Você tem um edifício, uma sede, você tem que ter a segurança da sede, você tem que ter a limpeza da sede, e seus serviços contratados. Esse que é o principal das despesas. Então, a impressão que daria é que a gente tem pessoal demais, os contratos de serviço são superfaturados, isso poderia ser uma consequência. Mas quando eu olhei a informação, eu vi, não, mas o que diferencia esses dois grupos, não é só o patrocinador, é privado ou público. Tem um conjunto de características que também são mais comuns num grupo e outro conjunto de características que são mais comuns num outro grupo. Eu observei, por exemplo, que as empresas, os fundos de previdência ligados a empresas estatais, com muito maior frequência, eles ficavam nos grandes centros. Rio e Brasília, particularmente. Onde o custo de vida é mais alto. Exatamente. Então, o que eu imaginei é que talvez esses dados possam estar distorcidos por essas outras características. Além disso, os fundos ligados a empresas estatais, eles são muito maiores. Isso cria uma característica diferente que é melhor para eles gerirem a própria carteira do que contratarem alguém para gerir. E, na verdade, quando você contrata alguém para gerir, muitas vezes não aparece o custo dessa contratação. Você aplica num fundo e o custo de gestão do fundo é debitado do rendimento do fundo. Então, aparece o rendimento do fundo menor, mas um custo de administração do fundo de previdência é menor também. Então, uma coisa cancela com a outra. Então, não necessariamente um é melhor do que o outro. E aí, o que eu falei foi isso. Talvez seja o fato dele assumir mais a administração dos recursos e terceirizar menos e, ao mesmo tempo, estar localizado em centros maiores, que causa essa diferença. E, de fato, o que eu obtive foi isso. Boa parte da diferença, não toda, mas boa parte da diferença é causada por isso. Então, quer dizer, diminui a necessidade de uma intervenção governamental, legislativa, no sentido de pressionar os fundos de previdência a terem uma gestão melhor. Na verdade, eles estão tendo uma gestão razoável dentro das características deles. Então, fala um pouquinho para a gente, você fez uma explanação geral sobre o que foi a pesquisa, como é que foi o processo de pesquisa, como é que foi a dinâmica da pesquisa. A questão de onde você buscou os dados, que tipo de método você aplicou para chegar às conclusões. Então, a gente... Primeiro, eu estava interessado na gestão de fundos de previdência, porque é uma coisa que está bem em voga nessa época que eu estava fazendo a pesquisa. E aí, estudando, eu vi que tinha essa questão das despesas financeiras, que era até uma coisa mais fácil de lidar. E aí, eu fui... Corri atrás. Onde que estão os dados sobre essas despesas financeiras? E aí, existe um órgão que é responsável pela regulação dos fundos de previdência, particular dessas entidades fechadas de previdência complementar, que se chama EFPC. Uma agência reguladora, que nem está a INES, a Instituição Nacional de Saúde, ANP. E aí, tem uma agência que é particular para a gestão dessas entidades. Como é que é o nome mesmo? É, Previc. Previc. Então, aí, eu acessei e saí da Previc e vi que lá estavam disponíveis os dados para um determinado período das despesas financeiras de todos os fundos de pensão. Então, é bom porque, assim, a gente está lidando com os dados populacionais. Então, os resultados são bem abrangentes. Isso é um outro motivo pelo qual eu gosto de dados secundários. Porque é difícil você coletar dados primários que sejam bem representativos da população. No caso, ele não é nem representativo. São os dados da população inteira. Então, o resultado é bem abrangente. E você não pagou nada para ter. E eu não paguei nada para ter, exatamente. Porque é dado por uma instituição pública, que é uma agência reguladora. E aí, eu olhei aqueles dados e olhei o que eu estou querendo analisar. Eu estou querendo analisar se... Sempre assim, tem o que a gente consegue explicar com as variáveis que a gente utilizou e o que a gente não consegue explicar, que é chamado erro, o desvio. Aí, o meu pensamento foi, bom, aqui no desvio, o que acontece? Na verdade, não é uma coisa aleatória. São coisas que estão ligadas àquelas características que eles não botaram. Na verdade, parte dessas coisas aqui, sem explicação, é explicado pela localização, é explicado pela quantidade que você terceiriza dos serviços, se você assume a gestão ou se você transfere a gestão. Então, eu imaginei, quando eu considerar essas variáveis no meu modelo econométrico, eu vou conseguir diminuir a quantidade não explicada das despesas financeiras, das entidades. E não só isso, mas eu vou também diminuir o quanto era atribuído ao fato de ser ligada a entidades públicas. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui estava capturando aquelas outras características que eram mais presentes nesse grupo de empresas. Por exemplo, o fato de estar localizado no Rio de Janeiro, em Brasília, o fato de assumir maior parte da gestão. Então, quando eu considerar essas outras coisas, diminuiria esse efeito aqui e também diminuiria o risco. E aí, eu usei a técnica adequada para isso. É uma regressão linear. Isso. Que é a principal técnica de econometria. E aí, tirei os resultados lá. Certo. E você fez alguma técnica de demonstragem ou você utilizou os dados da população mesmo? Os dados da população. Ah, certo. E aí, como é que é, então? Você entra lá no site, pega os dados da Previc, imagina que seja o quê? Excel, uma tabela em Excel? Na verdade, era uma tabela, mas estava em PDF. Aí, a gente teve que converter de PDF para o Excel. E aí, como é que faz? Joga num software? Isso. Então, as análises econométricas, tem vários softwares para esse tipo de análise. O SPSS, que tem várias outras aplicações de estatística, mas ele também permite fazer análises econométricas. Tem o Stata, que é um software basicamente para isso. E hoje em dia, o que é mais usado é um software chamado R. E por que ele está sendo mais usado? Porque ele é um software aberto, ele é gratuito, e as modificações são feitas através de cooperação. Então, normalmente, quando se desenvolve uma nova técnica econométrica, as pessoas desenvolvem já uma adaptação para o R para você poder aplicar de imediato. Então, ele acaba sendo mais usado por isso, porque ele está, normalmente, atualizado com as mais modernas técnicas econométricas, além de ser gratuito. O nome é R? R. Letra R? Letra R só. Aí joga, então, a tabela lá no... Isso. Então, aí a gente... O R, ele permite você abrir tabelas do Excel e de uma forma mais ou menos fácil de programar, você estabelece o teu modelo de regressão linear, que eu falei. Então, o gasto, a despesa administrativa, que é a tua variável dependente, é uma função de todas essas variáveis aqui. E aí ele vai ver, essencialmente isso, a como que cada uma dessas variáveis contribui para explicar aquela despesa administrativa. Então, e aí como é que acontece? Então, eu peguei os dados lá do site, cavei em PDF, joguei no Excel, joguei no software, para rodar os dados lá no software. Esse software provavelmente vai produzir algumas tabelas, e aí tem todo um processo de interpretação de dados, desses dados. Como é que é feito? Como é que é a dinâmica da interpretação desses dados? Então, a primeira coisa é essencialmente a gente saber, sempre é capaz, vai fazer um cálculo matemático, sempre chega no resultado, tá? Agora, qual é o significado desse resultado? A primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte, esse resultado pode ter ocorrido por acaso, ou ele de fato significa uma relação entre as variáveis. Então, a gente precisa conhecer, é um resultado aleatório, né? Ou é um resultado que, de fato, está associado a uma relação. Então, isso a gente usa o teste de hipótese, o teste de hipótese estatística, que é baseado em estatística T, e aí calcula essa estatística T para cada uma das relações entre variáveis, e dependendo do nível, tem um nível crítico para essa estatística T, e isso tudo o pessoal deve ter estudado em estatística, ao longo do curso. E aí tem um nível crítico, né? E aí, se está acima desse nível crítico, então é confiável que não seja aleatório, né? Confiar é sempre confiável, nunca é certo, né? Então, a gente, por exemplo, tem 5% de probabilidade de que aquele resultado seja aleatório, né? Mas 95% de confiança de que não é. Professor Cláudio, esse artigo, então, está disponível na BAR? Isso. Desse ano? Desse ano, é. O primeiro volume que é, só, né? O primeiro volume, a primeira edição desse ano. É em português? É em inglês, a BAR são todos em inglês. Eu vou baixar, então, vou colocar disponível para os alunos lá no Ava. Muito obrigada pela entrevista, foi bastante esclarecedora. Sucesso nas suas pesquisas quantitativas. Obrigado, professor Cláudio. Valeu.